E aí, gente, o que que eu posso falar desse filme que eu esperei sabendo que seria uma bomba? As pessoas falaram que não, mas ainda bem que eu não acredito, porque, meu Deus, eu fui totalmente despretensiosa, assim, achando, bah, esse filme vai ser ruim, vai ser ruim. Dito e feito, foi ruim. O filme Hellraiser de 2022 não tem nada, nada. Ele não pode ser nem um terço considerado parecido com o original. O filme original, ele nos traz um medo. O Pinhead, ele tem um aspecto, assim, que te causa tremor quando ele aparece, tem um suspense. A fantasia, a maquiagem dos anos 80 era muito melhor, não era trash. Gente, a desse filme é tão sutil e colocaram uma mulher que eu não gostei disso também. Eu achei que quebrou demais ali aquela coisa do Pinhead, porque já tinha outras mulheres cenobitas. Não precisava ter, né? Não tinha que ter, assim, uma mulher ali, sabe? Já tinha os cenobitas mulheres. Então, aquilo ali ficou um pouco forçado, assim, uma coisa muito de 2002, em 2022. E, gente, sério, olha, não teve violência, não teve nenhuma cena, assim, chocante, que nem o dos anos 80, que tem aquelas cenas horripilantes do homem saindo do colchão. Então, teve uma referência ali ao colchão, mas também, assim, não é igual. O colchão não engoliu a pessoa, não te acorrentou, não saiu uma pessoa completamente sem pele dele. Essas coisas, nossa, e eu achei que, no fim, a Riley ia ir pro inferno buscar o irmão dela. Desculpa, spoiler, mas, enfim, eu achei que teria isso, porque no 1 tem, mas não. Por quê? Porque querem fazer um reboot 2. Então, eu já tô ficando de saco cheio com essas histórias aí que não contam nada. Fizeram uma coisa nada a ver, não assusta, colocaram ali uma guria, tipo, só drogada, fora da casinha, sabe? Ai, não tem graça, não tem graça, o 1 é muito melhor, não supera.